Não quero nem fumar, não é por isso eu te traje Vamos fazer um par de guacos, China Me tomou um jarraje pra ti, eu te traje uma pila Te mirar os olhos como se panen em tua pupila Eu vou meter-te o cajeto pra patar, despertar na piscina Traje... É que o prazer é certo, siga, mas eu só lamento É só uma postada, não não tem uma postada É só uma postada, não não tem uma postada Que não diga-lhe as coisas O bonde passou só de nave, ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim Toda a chica bailando até baixo, fazendo o passo, danita Quando tu miras, as pistas são todas Tensarina Loca pra bailar Outra sola, outra rica Perdiste, sena batita El gatito, tu e eu te perdiou Por minha aliança, e eu que não creo O bonde passou só de nave, ela não resistiu Quando viu nós passar, fez assim I be dirty dancin' all the yelling gravy, so I see Damn gravy, you so vicious You so clean, so delicious How come you Tu está dura de espalda Y ma rica de franta Mami, yo le llevo a lo extra Se parta, extra Baby, yo quiero darte Hit it, hit it, Fergie All the time I turn around, brothers gather around I was lookin' at me all the time, lookin' at me I'm like Te puso ma picha Pero no pierda la esencia No, no, de Carola No, 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 anda sola No, 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 le diga hola O va a ser otro pa' la cola I'm going round in circles Got you stuck up in my head, yeah Memories follow me Left and right I can feel it over here I can feel it over here You take up every corner of my mind Se acercó poco a poco Y yo queriendo que me bailes Luego me dijo Vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una Empezamos a la una Y con la nota rápido Nos dieron las tres Perreamos toda la noche Y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo Pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una Bórame, elimíname, bloqueame Pero ya te cuide Y, desculeo, no hay Bórame, bésame, bésame Y yo me quedo Pero con una condición Que me haga sentir la dueña La más bella de este club Y acércate, pégate No vaya a retroceder Quiero ver si me da la calla Porque soy mucha mujer En la calle ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me corto bonito